E aí gente, tô de volta e eu continuo falando de saúde e da extrema importância de se manter fisicamente ativo. Uma pesquisa revelou que quem pratica atividade física com frequência pode ter uma recuperação bem mais rápida nos casos leves da Covid-19. Vamos ver? Dor no corpo, dor de cabeça e febre por um dia. E os outros dias eu senti bastante dor de cabeça, até o sétimo dia. Depois do oitavo dia já comecei a melhorar, eu cumpri o isolamento em casa e não precisei de internar. Não tive nenhum problema respiratório. No décimo primeiro dia após a doença, lá estava a funcionária pública fazendo o que mais ama, crossfit. Thais pratica atividade física todos os dias. Ela acredita que foi isso que ajudou na recuperação tão rápida. Ajudou bastante porque aumenta a imunidade da pessoa e ajuda a ter uma cura mais rápida. É fato e já existe até comprovação científica. A atividade física é uma das principais responsáveis pela liberação de endorfina, o hormônio que dá aquela sensação de bem-estar e de recompensa. Além disso, ajuda a diminuir os níveis de colesterol, a pressão arterial e é importantíssimo quando a gente fala de diabetes e até depressão. Mas e com relação à Covid-19? Será que existe mesmo diferença entre quem pratica exercício regularmente e quem é sedentário? A atividade física diminui, está provado os tecidos adiposos, diminuindo assim a resposta inflamatória do nosso organismo e também a questão da coagulação do nosso sangue. Então ela diminui o fator de pró-coagulação que pode sim ser uma causa bem grave em relação à embolia pulmonar. Isso também faz com que diminua e melhora a nossa resposta imunológica frente ao vírus. De acordo com um estudo feito por pesquisadores de várias universidades públicas brasileiras, a hospitalização de pacientes com Covid-19 é bem menor entre quem pratica atividade física. É um estudo que indica que quando você faz exercício físico, provavelmente a maioria das doenças você pode ter aí uma repercussão talvez menos grave. A pesquisadora afirma que o estudo não envolveu pessoas que apresentaram sintomas graves, mas que outros levantamentos mostraram que entre este grupo não houve diferença entre quem exercita com frequência e quem é sedentário. Por isso, as medidas de prevenção não devem ser abandonadas. Então fica aí a dica, pessoal, atividade física que faz um bem danado não só para o corpo, mas para a mente também. Eu fico por aqui, se cuida. Tchau!